Já funciona meu irmão, tô dentro da caixa, tô tranquilo Ninguém mexe com ninguém A porra, olha o dinheiro, corno Então, tem coisa errada There is something wrong about it Meu grande companheiro Armstrong, obrigado pro seu donate Mas ó, se eu fosse pra você Se eu fosse pra você, eu Ô Vini, pelo amor de Deus, o que você quer? VG Vini ZX O que porra você quer, cara? O que caralho você quer? Não, pelo amor de Deus Tira o time alto desse bicho aí, vai Tira, tira, tira o time alto, tira o time alto O que esse cara quer? O que você quer, véi? O que você quer? Diga, vai, diga logo o que você quer Pelo amor de Deus Pelo amor de qualquer entidade Sagrada, maléfica O que é que você quer, véi? Obrigado pro seu donate Meu querido, meu querido Me estonga, me estonga Não é por nada não Mas eu tenho uma coisa pra lhe dizer, véi Hoje é o dia do corno Foi bom te encontrar Vá, Vini, o que é que você quer? Diga logo, vá Espero que seja alguma coisa muito importante Pra você floder essa porra Pra olhar o mozinho Vá, fale Você tem dois minutos pra falar Se não vai levar um time alto de três dias Tamo lhe aguardando Jampa É sério isso, Jampa? Que ele foi demitido Calcula pra mim três dias aí O Léo, por favor Pode dar o time alto de três dias pra ele Vai Léo, pode mandar Time alto de três dias Porque eu lhe respondi Filha da puta Tempo todinho Vê o chato, Vini Vê o chato Agonia do caralho, meu irmão Tomar no cu Bota aí Léo, manda o time alto pesado aí Pra esse cobre Bota aí três dias de geladeira Vai se fuder Paga a agonia do caralho Carência da porra Vai se fuder Compra a porra de um gato, caralho Come on, come on Nothing to report E aí Obrigado.